Desenho Frozen, eu assisti, ele é um desenho bonito, eu até cantei muita música, Livre, estou, livre, estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados, o cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar, bela adormecida, com um beijo gay. Isso aqui é muito grave, sabe por que, gente? Eu fui menina e eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de três anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução.